Olá, o chá de hoje fortalece o sistema imunológico, é um diurético natural, desinflama o abdômen, é bom para quem tem hepatite, ele faz emagrecer, acaba com hipertensão, regula a pressão arterial, previne o derrame, o câncer de mama, previne mal de Alzheimer, é um excelente anti-inflamatório natural. Estou falando de oliveira, chá das folhas de oliveira. Para quem não sabe, oliveira é a árvore que dá azeitonas, que nós gostamos de comer na nossa salada, no nosso dia a dia. E você vai precisar para fazer este chá, apenas 10 gramas das folhas de oliveira, não é dos galhos e nem é da azeitona, da oliva, e simplesmente as folhas de oliveira. Se você tem o pé de oliveira em casa, pega aí 12 folhas e faz o seu chá. Sendo verdes, coloca para ferver durante 10 minutos. Agora, se forem secas ou desidratadas, coloque 10 gramas apenas para ferver. E coloque junto com a água, ok? Coloque 10 gramas das folhas de oliveira ou 12 folhas verdes que você tiver em casa com 1 litro de água. E deixe ferver. Está fervendo, misture, deixe ferver por 1 minuto. E logo após passar 1 minuto, apague o fogo, deixe tampado para esfriar. Está frio. Coe e tome 1 litro no dia. Você pode dividir esse 1 litro em 3 doses ou em 4 doses ao dia. Pode ser em 4 xícaras de 250 ml ou pode dividir em 3 doses. 1 litro. Desde que você beba este 1 litro durante o dia. E todos os dias faça um chá novo. Não deixe para o outro dia. Consume em qualquer horário. Pode ser antes do almoço, após almoço, de manhã. O chá de oliveira não tem nenhuma contraindicação até este momento. Ok? O chá de oliveira também abaixa a glicose, rejuvenesce a pele, fortalece os cabelos e também desinflama a bexiga. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. O chá de oliveira também. Ô chá de oliveira também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.